Meninos, é verdade essa história do Márcio Garcia com a Solange Gomes, essa você já contou, e com o irmão que fizeram o seu sexo a três, só que parece que o negócio aumenta. Tem mais uma pessoa envolvida, vocês não vão acreditar. Contaram quem é essa pessoa? É, segundo a biografia da Solange Gomes, ex-banheira do Gugu, Márcio Garcia teria feito amor com ela, mais o irmão dele, e agora, gente, ela revelou outro trecho, achei que já tinha acabado, e o trecho é chocante. Ele tá falando ok, ok. Então, pode ser o seguinte, fica aí, que nós vamos ficar paradinhos aqui, tanto quanto você, eu quero saber. A gente vai pro intervalo, dois minutos, a gente volta, até já. Olha, vou lhe dizer, as coisas na vida não são tão fáceis, mas algumas são bem divertidas. Pois é. Agora, que história complexa é essa da Solange Gomes que você tá falando? É surreal. Com o Márcio Garcia e o irmão. É uma festa em família. Festa em família. Contei outro dia que Solange Gomes, quem é Solange Gomes? Essa moça da tela, ex-banheira do Gugu, ficou muito famosa na década de 90. A história é a seguinte, ela está lançando uma biografia, e nessa biografia tem um trecho que envolve o nome de Márcio Garcia. Aí, gente, o trecho é o seguinte, primeiro ela contou, até disse aqui, que ela conheceu o Márcio Garcia, foi convidada pra ir à casa dele, chegando lá, ela já tinha uma amizade com o irmão do Márcio antes, tá? O irmão do Márcio Garcia. É, só amizade. Só amizade. Chegando lá, o Márcio Garcia convidou a Solange para subir no segundo andar. Só amizade, né? Não, até aí quase não. Mas será que vai errar no programa do Márcio Garcia um dia a família contra essa história? Você só tá muito louco. Imagina. A família dele contra a dela. Não. Eu pode entrar, Solange, vou mostrar a história. Até porque ele vai, eu acho que ele não tá feliz com essa história. Você acha? Ele não tá, olha. Não tem culpa de quem? Márcio Garcia subiu com Solange Gomes no segundo andar da tal mansão, isso em 97. O que que eles fizeram mais ou menos? Aí eles começaram a ter um amorzinho, começaram lá, tal, tal, tal. Daqui a pouco eles trancaram a porta. Rala e rola. Subiu, o irmão do Márcio Garcia teria subido pela sacada dessa casa e começaram a participar do rala e rola. Que sacada, né? Como se já não fosse demais. É. Aí vocês falam assim, nossa, essa história parece mentira, mirabolante. Ela escreveu na biografia, Solange. Quem diz é ela. É de filme adulto essa história, né? Bem adulto, né? É bem adulto. Aí ela deu uma entrevista ontem pro site na telinha e ela revelou um novo trecho que deixa as coisas ainda mais apimentadas. Ai, você tem certeza. Ou sacada, né? Mais apimentada que isso. Eu achei surreal. E Solange Gomes falou que tirou uma lição disso tudo. Tá, o que ela diz? Tem uma frase de aspas na lição? Vou dizer... Eu também vou falar sobre isso. O moral da história. Solange Gomes disse o seguinte. Ela falou que depois dessa história do Márcio Garcia, que eu tô contando que ela tal, teve amor com o irmão, outras vezes ela se encontrou com o Márcio, a relação foi ficando um pouco mais intensa. Mentira! Verdade, tá na biografia. Aí Solange Gomes conta que chamou uma amiga que ela tinha pra conhecer o Márcio. Ah, levou essa amiga numa festa que ia rolar na casa dele e tal. Tudo escrito na biografia da Solange. Da boca da Solange. E com a Solange. Gente! Não tem nenhuma... Eu não tô aumentando em nada. Tá exatamente o que ela disse. E aí, Cátia... É verdade. Ó, o Aaron já decorou a historinha. É que depois de falar, não precisa nem aumentar. Já é tanta coisa cabeluda. É que eu escrevi sobre isso no TV Foco. Ah, entendi. E aí, o que acontece? Aí Solange levou a amiga pra conhecer o Márcio Garcia, Cátia. Amiguinha dela. A amiguinha. Aí ela contou. Olha essa história. Presta atenção agora. Daí surgiu o Quarteto Fantástico. Ela virou pra tomar água. Foi ali tomar água na casa do Márcio Garcia. Quando ela volta, adivinhem o que aconteceu? O irmão tava lá esperando, né? Não. Solange Gomes falou que Márcio Garcia e essa amiga que ela levou estavam se atracando. Estavam se beijando. Aí, olha o nome bizarro. O bicho pegou, né? Lembrando que está na biografia do Solange Gomes. E aí, gente, ela disse que pegou a amiga pelos cabelos. Que delicada. Colocou a amiga. Diz que era amiga. Imagina se fosse inimiga. Você que é amiga dela, que passou por isso, liga pra gente. Imagina se ela liga agora. É verdade. O telefone do Aaron é 011. Pelo amor de Deus. Daí ela liga pra você. Já recebe tanta cobrança. Pelo amor de Deus, não dá o número. Aí, gente, o que acontece? Ela pegou a Solange Gomes, pegou a amiga pelos cabelos, tirou da casa do Márcio Garcia. Diz que na hora ele ficou chocado. Ele se afastou. Ela arrastou a amiga pelo cabelo? Pegou ali pelo braço, depois foi puxando pelos cabelos. Começou pelo bracinho, depois foi intensificando. A amiga tava de roupa? Estava, porque era só um beijinho. Ah, então deixasse, né? E qual a moral da história? Moral da história. Ela pegou a amiga, colocou dentro do carro, desceu uma esquina e jogou a amiga fora do carro. Falou, agora você vai ficar aí. E qual que é a lição que a Solange Gomes aprendeu? Que a Solange é muito ciumenta, que não pode ter relacionamento, que a amiga pega. Não, não. Ela aprendeu, depois desse dia, 23 anos depois, que ela nunca, mas nunca deve levar mulher junto com ela para conhecer o boy. Mas dois homens, três... Ela falou que não se leva concorrente, que a amiga também é concorrente. Ah, mas quem é passado? Mas é um pensamento profundo. Passado a ferro frio, né? Nem quente é, né? É uma lição para você de casa, um pensamento profundo. Nunca leve sua amiga com sua namorada que você acabou de pegar. Acabou, então. Ela pode pegar seu namorado. É, gente. Gente, mas tá bom. O que ela vai ganhar falando suas histórias todas? Nada. E a biografia sabe como chama? Solange e suas... Fata... Chama sem arrependimentos. Ai, senhor. Olha, quando a gente pensa que já ouviu tudo nessa vida, Alan, pelo amor de Deus. Mas tem muita gente que gostava dela, né?